Música Começou a cruel desolação, as trombetas das horas cruciais A revolta dos filhos contra os pais, o irmão destruindo o próprio irmão O terror de nação contra nação e o pai com os filhos revoltado Pela esposa, o esposo é odiado, nos casais a virtude não reluz Quem quiser se salvar, siga Jesus, que o dia da ira está chegando Não se iludam com moças seminuas, nem mulheres de roupas decotadas Que só vivem nas pontas das calçadas, exibindo ao público as carnes suas Quem de túnicas bonitas tiver duas, vá dar um ao mais necessitado Jogue o manto para o desamparado e nos ombros desnudos leve a cruz Quem quiser se salvar, siga Jesus, que o dia da ira está chegando Música Vamos todos orar com as mãos postas, usar a caridade abençoada Se alguém nos pedir uma pousada, não voltemos pra ele nossas costas Meditemos a maneira das respostas, para não empregarmos termo errado Pois quem fala sem antes ter pensado, a bondade e maldade se traduz Quem quiser se salvar, siga Jesus, que o dia da ira está chegando Cada um analise os mandamentos, não se esqueça o genjum, a oração Os preceitos da paz, a comunhão, a justiça dos bons ensinamentos Observe o que tem nos testamentos, deixe o vício e o ódio para o lado E perdoe pra também ser perdoado Alimente os famintos, vista os nus Quem quiser se salvar, siga Jesus, que o dia da ira está chegando Música Não murmure o pobre por ser pobre, só dizendo que nunca se consola Vendo o outro pedir-lhe uma esmola, e não ter muito ouro que lhe sobre Para dar grandes dádivas, como o nobre, que dá muito do que tem sobejado Tanto faz, um milhão ou um cruzado, a esmola no céu se reproduz Quem quiser se salvar, siga Jesus, que o dia da ira está chegando Música Recordemos de Jó, o patriarca, que foi rico e depois empobreceu Todo ouro e fazenda ele perdeu, não ficou um sextércio em sua arca Veio a chaga e ferrou com sua marca, porém ele dizia conformado Deus me deu, Deus levou, tô consolado O que vai lhe é do céu, eu ver a luz Quem quiser se salvar, siga Jesus, que o dia da ira está chegando Música 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 Música